O curso será realizado aos sábados no mês de julho, das 8 horas ao meio-dia, em formato híbrido com aulas virtuais e encontros presenciais, resultando em uma carga horária de 30 horas, distribuídas nos quatro encontros, além das orientações em grupo. O curso de formação audiovisual visa apresentar, através de uma vivência prática, toda a problemática existente na elaboração de uma produção cinematográfica. O segundo encontro será realizado no próximo sábado 13 de julho, em formato virtual, e contemplará o módulo 2, A Técnica. Este projeto é idealizado e coordenado por Eudaldo Monção Júnior, também facilitador do curso Memorável a Cinema e Patrimônio. A produção é de Ana Elisa Leite Ribeiro. O curso é uma realização memorável a filmes, 195 de 2022, da Lei Paulo Gustavo, Contemplado no edital de chamamento público, número 001 de 2023, Audiovisual.